Eu me sinto presa. Esse é o jejum de maus pensamentos do dia de hoje. Jejum de maus pensamentos para que o seu corpo mental, o seu corpo emocional, o seu corpo físico, o seu corpo almático e o seu corpo espiritual fiquem mais leves. Eu sou a Suelen Canin, você também me conhece mais como Lóris e nós estamos aqui dentro de um propósito de 40 dias, retornando hoje no dia 26, no jejum de maus pensamentos que diz Eu me sinto presa. Então pra você que está chegando aqui no ao vivo, na gravação, já coloca aqui o seu nome, já coloca de onde você está falando, se você está assistindo no ao vivo, se você está assistindo na gravação, Se você começou desde o primeiro dia com a gente no jejum de maus pensamentos ou se você está começando hoje, não tem problema nenhum se você não assistiu os outros episódios, eles estão todinhos no meu canal do YouTube, tá? E eu vou deixar nos meus stories depois o link pra você acessar o canal do YouTube, mas pra você que está vindo hoje ou pra você que está desde o primeiro dia, saiba que cada dia nós temos um renovo com a mensagem do jejum do dia. E inclusive, coloca aqui ó, nos comentários, seja no ao vivo ou seja na gravação, se você já se sentiu presa a alguma situação. Eu recentemente passei 21 dias internada e literalmente eu fiquei presa no hospital. Não tinha o que eu pudesse fazer pra poder sair daquele hospital antes de o médico me dar alta, mas saiba que a minha mente nunca, nenhum dia esteve presa. Então, esse jejum de maus pensamentos de hoje, ele fala muito além do que situações hoje que te prendem. Ele fala sobre um comportamento novo que você pode adquirir divina, que você pode adquirir também divino, que eu sei que mesmo a grande parte sendo de divina, sendo de mulheres, a gente tem alguns homens, inclusive você que é homem que está nos assistindo, você coloca aí nos comentários, sou divino, sou divino pra eu saber que você está nos acompanhando. Então, fala de um comportamento novo que você pode ter pra não mais ser aprisionada, aprisionado pelos seus pensamentos, por pensamentos negativos, por pensamentos aprisionadores. Então, hoje a gente vai fazer do jejum do pensamento que diz, eu me sinto presa. Você já se sentiu presa? Você já se sentiu preso? Isso já te fez aumentar o seu nível de ansiedade? Alguma situação que você já viveu na sua vida? Alguma pessoa que você já se sentiu aprisionada? Alguma circunstância que você se sentiu aprisionada? Coloca aqui que eu quero saber. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui nos comentários. Pronto. Pra que todo mundo que entre já saiba do que a gente está falando. E você vai colocando aí nos comentários se hoje ou se no passado você já enfrentou situações que te deixavam aprisionada. Aprisionado, tá bom? Então, vamos lá? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Vamos, então, ler aqui essa mensagem do jejum de maus pensamentos que diz, eu me sinto presa. Todos nós pensamos isso às vezes, mas é uma mentira. O que é uma mentira? Que nós podemos ser aprisionadas por, seja lá, qualquer que seja a situação ou qualquer que seja a pessoa, tá? Mas, tá dizendo aqui que é comum que eu e que você tenhamos pensamentos aprisionadores. E que vão pesar no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional, no nosso corpo físico, na nossa alma e no nosso espírito, ok? Vão deixar com que a gente seja obesa de pensamentos, de sentimentos. Se isso, se o pensamento que te deixa aprisionada aumenta o seu nível de ansiedade, vai aumentar o quê? Quando você fica ansiosa, o que acontece mais com relação à comida? Vamos ver se vocês estão conectadas aqui comigo. Quando você, divina, sendo bem sincera, está mais ansiosa, o que acontece com a comida? Vou dar um tempinho aqui pra vocês responderem. Quando você está mais ansiosa com relação ao que está acontecendo na sua vida, está se sentindo aprisionado com relação a alguma questão, alguma pessoa. O que acontece automaticamente com relação à comida? O que acontece? Estou perguntando porque pode ser que algumas aumente a compulsão alimentar, pode ser que outras... Ah, eu perco totalmente o apetite, não quero comer, quero saber de vocês, é isso. Isso aqui não é um monólogo. Olha lá, a fome aumenta, a gente come mais descontroladamente. Será que tem alguém diferente da Camila aqui? Será que tem alguém que quando você se sente aprisionada por uma situação ou uma pessoa, você perde o apetite? A Iris colocou, come igual a uma capivara raivosa. Olha lá, a Isa já colocou, eu perco a fome, está vendo como que é diferente? Então, vai influenciar negativamente no seu apetite. É por isso que aqui, esse perfil que fala sobre emagrecimento, precisa falar sobre jejum de maus pensamentos. Porque a qualidade dos seus pensamentos vai afetar completamente no seu relacionamento com a comida. Olha só como é bem, bem, bem relacionado. Então, vamos lá. Há sempre uma maneira de sair de onde você está, ou um caminho para entrar no lugar onde você está fora. Vou repetir. Há sempre uma maneira de sair de onde você está, dessa prisão mental. Ou um caminho para entrar num lugar do qual, onde você está fora. Fora o quê? Da minha consciência plena. Fora da minha visão espiritual. Fora de realmente perceber o que de fato está acontecendo. E aí, o inimigo adoraria que você acreditasse que você está presa mesmo. E que não há como sair da situação que você está enfrentando. Já passou por alguma situação que você disse assim, não, agora não tem mais jeito? Não, isso aqui agora não tem mais jeito. Imagina eu, 21 dias e hoje eu acabei de passar, inclusive, pelo médico, pela consulta médica, pelo ginecologista que também me acompanhou nesses 21 dias que eu estava internada, que eu passei por duas cirurgias, doutor Altamiro. E aí ele falou assim, a MIP que você teve, que é a moléstia interna pélvica, né? Ginecológica pélvica, por conta da bactéria enterococcus, que foi a qual, da qual eu fui acometida, que eu até fiz uma live explicando sobre isso. Ele falou, foi gravíssimo. O médico mesmo, hoje que eu passei, hoje, segunda-feira, para quem está assistindo no ao vivo, eu passei no médico, voltei agora. Agora, ele falou, foi gravíssimo o que você passou. Minha mãe estava junto, ele falou assim, olha, por pouco a sua filha não morreu. Então, você imagina que o inimigo adoraria que você acreditasse que você está presa numa situação que não tem como você sair. Imagina uma situação dessa, de saúde, que você está em duas cirurgias, que foi o meu caso, e 21 dias de internação. Se a pessoa não tiver uma cabeça boa, se a pessoa não tiver um mental bom, ela fala, não, vou morrer. Você já passou por alguma situação na sua vida que você falou, não, agora não tem mais jeito. Disso aqui que eu estou passando, não tem mais como. Pode ser algo financeiro, algo voltado ao seu relacionamento, algo voltado à sua saúde. Já passou por alguma coisa assim? Por quê? Eu já passei. Por situações que eu falei, meu Deus. Como isso se dará? Como é que isso vai ser resolvido? Como? Numa situação como essa. Como? Com uma pessoa dessa. Já passou por isso? Então, o inimigo adoraria que você acreditasse que você está preso, e que não há como sair da situação que você está enfrentando. Por quê? Porque ele deseja ver você desanimada. Escreve aí, desanimada. São três coisas que o diabo, que o inimigo, quer fazer com você todas as vezes. Por isso que ele vem com pensamentos que vão te aprisionar. É muito importante você saber disso, para que você verdadeiramente não caia mais nessa. Então, olha só. Escreve aí, desanimada, imobilizada e paralisada. Escreve aí. Desanimada, imobilizada e paralisada. É assim que o inimigo quer que você fique, divina. Desanimada. Então, vem o desânimo. Nossa, de novo. Sabe aquelas situações que parecem que se repetem? Então, vem o desânimo. De acontecer o quê? Aquilo de novo. Ou então, vem o desânimo de acontecer algo com uma pessoa que você jamais imaginou que aconteceria. Uma traição. Uma enganação. E aí, você fica desanimada no seguinte sentido. Eu não acredito que essa pessoa está fazendo isso comigo. Já aconteceu isso com você? E aí, depois desse desânimo, vem justamente a imobilização. Por quê? Porque quando o outro erra com você, não há o que você fazer. É um problema do outro. E aí, para mulheres que são controladoras, manipuladoras, muito parecidas comigo. Se você me segue, se você foi atraída pelo meu Instagram, com certeza absoluta, você aprendeu na dificuldade. Você aprendeu desde a sua infância. Você aprendeu com relação aos traumas que você viveu na sua vida a manipular. A dar o seu jeitinho para fazer com que as coisas saiam mais ou menos como você sempre espera. E aí, o que acontece? Quando as coisas não saem do jeito que você espera, você fica imobilizada. Por quê? Porque não tem o que você fazer. Porque você é sempre aquela guerreirona, aquela amorosona, aquela que faz tudo para todo mundo. Não só porque você é boazinha, mas principalmente para manipular uma situação para que as pessoas sempre fiquem do seu lado. Se você me segue, se você foi atraída por mim, semelhante atrai semelhante. Anota aí, escreve aí nos comentários, semelhante atrai semelhante. É melhor você confessar logo. Porque aquele que confessa encontra misericórdia. Então, se semelhante atrai semelhante, e eu sou uma pessoa que por conta de tudo que aconteceu na minha infância, eu aprendi como ninguém a manipular situações, a querer ser uma pessoa controladora, com medo do quê? De ficar sozinha, com medo de ser rejeitada, com medo de ser abandonada. Então, a segunda arma do diabo contra você, que te faz se sentir presa, é justamente a paralisação, a imobilização. Então, vem uma situação inesperada, ou vem uma pessoa que faz algo com você parecido com uma traição, e aí você não consegue contornar essa situação. Você não consegue contornar essa pessoa, essa situação. E aí vem o segundo sentimento de imobilização. E depois paralisação. Quem já se sentiu assim? Imobilizada por uma situação? Ou paralisada por uma situação, por uma pessoa? Coloca aqui nos comentários, eu que eu quero saber. Porque antes da gente mudar isso aqui hoje, você precisa confessar. Quando você confessa, você está trazendo o quê? Arrependimento. A única forma de você entrar na graça, no favor, e começar a operar na sua própria vida sinais e maravilhas, é através do arrependimento. E como é que eu me arrependo? Quando eu confesso. Não, eu confesso que nem sempre foi bondade da minha parte. Por mais que você diga assim pra mim, ah, mas eu sempre fiz isso pelo bem. Pelo bem de quem? Ah, pelo bem dos outros. Pelo bem dos outros ou pelo bem dos outros, pra que eles te vejam sempre como a boazuda, e nunca se afaste de você pra você nunca ficar sozinha. Tá? Então, aquele que confessa encontra misericórdia. E só há um próximo nível? Escreve aí nos comentários. Próximo nível. Escreve aí nos comentários. Próximo nível. Só existe próximo nível no seu emagrecimento, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, no seu propósito de vida, pra você viver o seu propósito de vida, na sua vida financeira. Só existe próximo nível quando há arrependimento. Porque sem arrependimento você está exilada da glória de Deus. Sem arrependimento você está exilada, afastada da glória de Deus. Não há comunhão com a glória de Deus. E pra que serve a glória de Deus? Pra manifestar milagres. Pra manifestar, assim como é no céu, aqui na terra. E se não existe arrependimento, não vai existir. Não existe glória de Deus. Não existe manifestação do reino de Deus aqui na terra pra você. Não existe manifestação de emagrecimento, manifestação de abundância financeira, manifestação de propósito de vida, manifestação de benesses no relacionamento. Não existe. Por quê? Porque não houve arrependimento. Então você precisa começar a clamar. E eu estou te dizendo isso de forma bem séria mesmo. Pra que você não se aprisione mais, você precisa começar a clamar. Pra que Deus mostre pra você onde é que você precisa se arrepender. Quais são as áreas da minha vida onde há corrupção, que eu preciso me arrepender. Clamar muito sério. Sabe? Fazer uma campanha sobre isso. Clamar muito seriamente sobre quais são as áreas da minha vida que eu preciso me arrepender. Porque essas áreas que você precisa se arrepender são as áreas onde você não tem comunhão com a glória. Se não tem comunhão com a glória, não tem manifestação das benesses do céu aqui na terra. Quem pegou fala assim, eu peguei com força. Porque isso aqui eu entreguei muito mais do que o nosso devocional de hoje. Eu não espero que todo mundo pegue, mas se pelo menos meia dúzia que pegar, já valeu a pena ter aberto essa live. Já, já valeu a pena. Porque é essa a sua preocupação. É essa a sua oração daqui pra frente. Se você pegou, fala assim, peguei com força. E já manda pra o máximo de pessoas possíveis. Tanto no ao vivo quanto na gravação. Certo? Então olha lá. Vamos mudar isso hoje? E aí como é que vocês respondem? Vamos ver se vocês estão lembradas ainda. Vamos ver se vocês ainda estão lembradas. Vamos mudar isso hoje? Vamos mudar isso hoje? E aí o que vocês respondem? Vamos mudar isso hoje? Só vamos. Escreve aí, só vamos. Você que tá na gravação também. Só vamos. Escreve aí, só vamos. Então vamos lá. Passo número um. Pra mudar o que? O pensamento de aprisionamento. Que eu tô aprisionada. Que eu tô imobilizada. Que eu tô desanimada. Pra mudar esse pensamento. Passo número um. Creia no ministério do Espírito Santo hoje. O que que significa isso? Em Romanos 8, 26 diz. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós. Você sabe que lendo essa passagem aqui me veio aquela música que... Que não sei se é dela, mas que ela canta, né? A Fernanda Brum. Que ela fala assim, ó. Espírito Santo. Ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo. Sabe? Aí ela fala assim, ó. Não sei o que devo pedir. Espírito Santo. Vem interceder por mim. Certo? Então é sobre isso. É sobre você crer no ministério do Espírito Santo. Porque você não sabe o que orar. Mas quando você entende isso. E não importa qual seja a sua situação. Você confia que o Espírito Santo sabe como trazer a vontade de Deus pra sua vida. À medida que você vai agradecendo a Ele. Então você vai agradecendo a Deus. E vai, como eu te falei agora há pouco. Trazendo justamente isso. Revela pra mim. Revela pra mim, Espírito Santo. Quais são as áreas da minha vida que eu preciso me arrepender. Quais são as áreas da minha vida que tem corrupção. É uma oração perigosa. Mas é uma oração poderosa. E é a única oração que verdadeiramente você deveria fazer. Pra que você faça o quê? Pra que você se aproxime da graça de Deus. Do favor dEle. Da glória dEle. Porque aí você vai fazendo a vontade finalmente de Deus. Tá? É o seu Getsemane. Por mais que esteja doendo. Que você queira controlar a situação. Controlar a situação. Manipulação. É uma cadeia. É uma prisão. Porque enquanto estiver de acordo com a sua vontade. Nunca vai estar de acordo com a vontade de Deus. Enquanto estiver de acordo com o seu controle. Deus não tá no controle. Enquanto estiver de acordo com a sua manipulação. Não é Deus que tá manipulando. Não é Deus que tá colocando a mão. Então você tá... Sozinha. Pelada. Você tá sem cobertura. Entende? Você pode ter pessoas que orem por você. Pode ter intercessores. Você pode ir na igreja. Você pode fazer o que for. Mas você, pelas suas atitudes, está completamente fora da graça de Deus. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Pegou o primeiro ponto? Quem pegou, fala assim. Peguei. Peguei forte. Dois. Tem esse pensamento hoje. Anota aí e coloca nos comentários. Tá? A oração muda todas as coisas. Escreve aí. A oração muda todas as coisas. Não há nada que você não possa impactar por meio da oração. A oração livra os pontos em que você está emperrada. Ela faz você voltar a se movimentar. A oração é poderosa. E aí vem Mateus 21 e 22. Será que você conhece? Que diz o seguinte. Tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Mateus 21 e 22. 21? Capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Certo? Número 3 aqui. Creia que a fé encontra um caminho. Sempre que me sinto presa, lembro-me dessas palavras. E aí você vai anotar também. Vai colocar aqui nos comentários. A fé sempre encontra um caminho. A fé sempre encontra um caminho. Tá? Em Marcos, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Os amigos do homem paralisado não conseguiam encontrar um caminho para a casa onde Jesus estava. Eles estavam presos, mas criam que havia outro caminho. Então eles subiram no telhado e o abaixaram pelo teto. E o homem foi curado. E por que ele foi curado? Porque a fé encontrou um caminho. Olha que lindo isso, hein? Fala sério. Se não pensarmos nele, não vamos procurá-lo. Então se você não pensar um caminho, você nem vai procurar e nem vai encontrar esse caminho. Olha que coisa mais espetacular isso. Simples e espetacular. Então hoje, no que você está passando, no que você está enfrentando, você está buscando caminho? Ou você só está buscando os culpados? Ai, ai, ai! Né? Então aqui, ó. Número 4. Lembre-se, Jesus é o quarto homem na fornalha. Eu amo isso. Quando parecia que os três homens em Daniel seriam queimados na fornalha ardente, Jesus apareceu. O que era uma situação impossível se tornou possível, pois Jesus estava com eles e ele está com você agora. Gente, eu vivi isso no hospital. Eu vivi isso e eu falei pra vocês na live que eu contei, né? De como é que foi a minha internação, o processo que eu passei. Quando eu estava enfrentando o processo de bacteremia, choque de bacteremia, que era um choque mesmo, eu estava sentindo choque, meu corpo entrou em choque. E era por conta da medicação nova que estava sendo administrada, a ampicilina, o antibiótico novo contra a bactéria que estava no meu corpo. Então, veio aquele choque, como se eu tivesse com uma tremedeira, eu fiquei com uma tremedeira muito forte e uma espécie de percepção de que mil agulhas estavam me furando. Então, era um misto de frio com tremor e naquele momento eu não tinha controle do meu próprio corpo, porque eu só comecei a tremer, tremer, tremer. Minha mãe estava no quarto, estava a enfermeira no quarto, tentando me conter. E aí eu ouvi a voz da minha mãe lá no fundo, falando assim, filha, fala comigo, filha, lá no fundo. E aí foi o momento que eu falei assim, Jesus, se for da tua vontade que eu vá agora, eu vou. Eu vou. Se for da tua vontade, eu sei que o Senhor está aqui, eu vou contigo, a gente vai dar duas mãos. Mas se tiver alguma coisa para eu fazer ainda, me dá uma nova chance. E nesse momento que eu conversei com Jesus ali, entre a vida e a morte, é como se ele entrasse em mim, como se ele tomasse conta e o domínio próprio começou a acontecer. Então, foi o momento que começaram a colocar, não sei quantas pessoas que entraram no quarto, começaram a colocar um cobertor em cima do outro, colocaram dez cobertores em cima de mim. Porque a percepção ali parecia que eu estava com frio, de tanto que eu tremia. E aí eu fui acalmando, acalmando. É como realmente, se uma outra pessoa, e essa outra pessoa veio e ele repousou sobre mim. Então, quando você entende que Jesus é o quarto homem na fornalha, quando você entende que Jesus, que o próprio Cristo está aí com você, porque ele está, mas Deus não está em todos os lugares, ele está só onde ele é percebido. Então, quando você sente, quando você percebe, não, ele está aqui, quando você clama, quando você invoca, Jesus vem, Jesus eu quero, eu me rendo, vem aqui. Quando você invoca, você sente. E aí nada pode te aprisionar, por quê? Porque ele está com você agora, e se Cristo é livre, você também é livre nele. Pegou? Hoje está caprichado, né? Acho bom você compartilhar. E aí o que que acontece? Continuando aqui. Jesus é o caminho. Lembra? Que a fé encontra um caminho, então qual que é o caminho? Jesus. Por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade é a vida. Então Jesus é o caminho, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ele é o caminho quando parece não haver caminho. Então tudo que na sua vida que está parado, você fala, Jesus, vem. Então se não tem caminho, se não tem solução, tem Jesus. Jesus, eu entrego a ti isso aqui. Isso aqui pra mim, essa situação aqui pra mim, sabe essa situação que você está passando hoje? Essa situação aqui pra mim parece um beco sem saída. Não tem solução. Não tem dinheiro. Não tenho paz. Não tenho alívio nisso aqui. Não tenho. Não tenho domínio próprio. Não tenho, sabe? Não tenho nisso aqui. Então eu entrego a ti. Porque se o Senhor é o caminho, se eu coloco o Senhor, já está liberado esse caminho. Já está liberado esse acesso. Isso aqui é muito pesado pra mim. Eu não consigo lidar. Não faço a mínima ideia do que eu vou fazer a respeito disso aqui. Mas o Senhor é o caminho. Então eu te invoco. Eu olho pra ti. E aí eu consigo andar sobre as águas. Eu olho pra ti. E aí eu consigo passar por essa fornalha sem me queimar. Eu olho pra ti. Aí eu consigo multiplicar pães e peixes nessa situação de escassez que eu estou vivendo. Eu olho pra ti. O Senhor é o caminho. Que seja feita a tua vontade. Eu me prosto aqui e fico na tua presença. Porque eu reconheço que o Senhor é o caminho. Que quando tem uma situação como essa que eu estou vivendo hoje. Que aparentemente isso aqui não tem jeito. Então o Senhor é o jeito. Então eu fico aqui. No Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? De verdade? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está pegando o que eu estou falando? De verdade? O Senhor é o jeito. O Senhor é o caminho. Então eu fico aqui. E eu fico aqui. E amanhã não resolveu ainda a questão? Senhor, mais uma vez. Estou batendo e estou aqui. O Senhor é o caminho. Estou aqui dado a mão. E o pau está comendo lá. A situação está acontecendo em você. E eu estou aqui. E eu estou aqui. E eu estou aqui. Tá? Então ele é o caminho quando parece não haver caminho. Ele é o seu caminho para fora. De qualquer situação da qual você esteja presa. Espere que ele prepare um caminho. E aí pode ser que você precise passar 21 dias. na presença do Senhor para ele preparar um caminho. Pode ser que você precise passar alguns meses na presença do Senhor. Para que ele te prepare um caminho. Porque ali na presença dele há cura. E aí você fica ali. Limpando as escaras, as feridas. E aí quando você limpa essas escaras, essas feridas. O caminho que você não via. Porque os seus olhos espirituais estavam fechados. E você só estava vendo com olhos carnais. O caminho se abre. Porque você se estabeleceu no caminho. Escreve aí. Eu declaro me estabelecer no caminho. Eu declaro me estabelecer no caminho. E o que é esse caminho? Cristo. Tá? Eu pedi exatamente isso daqui pra Deus. Eu pedi exatamente isso daqui pra Deus. Exatamente. Exatamente isso daqui. Número seis. Apenas pense no próximo passo. Eu pedi exatamente o próximo passo. Quando Jesus foi tentado a não ir à cruz. A Bíblia diz que ele se adiantou um pouco. Tá lá em Marcos. Você pode ler depois, tá? Capítulo 14, versículo 35. Quando você se sente presa. Como se não houvesse nada que você pudesse fazer. Basta dar um passo. Um passo. Não pense em todos os passos. Apenas dê o próximo passo. E qual que é o próximo passo que eu tô te convidando a dar hoje? Faça de Jesus o caminho. Então vá pra Jesus. Porque Jesus nunca fala assim, ó. Vá. Vá. Jesus sempre fala, vem. Vem, Simão. Vem que eu vou te fazer andar sobre as águas. Vem. Anda. Levanta. Vem. Vem até o meu encontro. Vem. Vem, mulher do fluxo de sangue. Me toque. Vem. Vem. Certo? Então, esse passo faz com que você não precise pensar em todos os passos. É só um passo. Em um relacionamento, o primeiro passo pode ser apenas você dizer que você tá arrependido. Olha só, eu falei de arrependimento agora há pouco. Tá falando de arrependimento aqui depois. Se for a vida financeira, talvez seja uma questão de apenas cortar uma área de gastos ou dar uma oferta extra. Avance um pouco, um passo, ok? Muito bom pra gente recomeçar? Muito bom pro dia de hoje? Hã? Muito bom? Muito maravilhoso? Eu vou aparecer assim, gente. Eu vou falar assim, vai ser tal hora. Eu vou aparecer a hora que dá. Então, se você não ativou os meus sininhos, se você não foi lá no meu perfil e não ativou, ou se você não faz parte do meu canal, que também tá na minha bio, entra porque fica mais fácil de você saber quando é que eu entro, tá? Pense e diga. Vamos levantar a mão direita pra cima? Vamos? Vamos lá? Levanta sua mão direita pra cima, porque você vai repetir algumas coisas que eu vou falar aqui. Combinado? Vamos lá, então? Então, pense e diga. Vamos lá, coloca a mãozinha pra eu saber que você levantou a mão aí. Vamos lá. Coloca. Tem um pelinho aqui, gente, um pelão. Tem um pelo aqui que ele cresce, só ele quer crescer. Pronto. Coloca aí, mãozinha pra cima, pra eu saber que você tá com a mão pra cima. E vamos lá. Eu falo e você repete, tá? O Espírito Santo está intercedendo por mim. Quando eu ainda me sinto presa. Ele está se movendo em mim. E por meio de mim. Uau! Eu penso e acredito que há sempre um caminho. Mesmo quando parece não haver caminho, Jesus é o caminho. Ele está comigo, não importando o fogo que eu esteja enfrentando. Quando me sinto presa, pensarei em um passo que eu possa dar, que me mova em direção à cura, a bênção e a vontade de Deus pra minha vida. Em nome de Jesus, amém. E pra você que quer aprender a emagrecer na minha última mentoria de emagrecimento, é isso mesmo. Na minha última mentoria de emagrecimento que eu estou organizando ainda. Onde você vai ter aulas comigo, aulas gravadas, aulas ao vivo. Onde você vai ter dieta, vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre dieta. Onde você vai ter suplementação, onde você vai ter a parte de treinos. Onde você vai ter atendimento psicológico da parte do meu time, dos meus alunos, que são formados pela Master Lotus. Eu deixei no link da minha bio pra você que está assistindo ao vivo. E pra você que está assistindo na gravação no YouTube, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Tem um link que é do grupo de intenção. É um grupo de lista de espera. Tá? Então eu vou escolher algumas mulheres que verdadeiramente querem. Porque depois dessa mentoria, entendo uma coisa. Depois dessa mentoria, você nunca mais vai precisar comprar produto nenhum, curso de emagrecimento nenhum. Você não vai precisar de mais nada, porque vai ser completo. Só basta você aplicar o que eu vou te ensinar. Então, se você já está cansada de tentar, tentar, tentar e não conseguir controlar sua compulsão alimentar. Se você está cansada de tentar, tentar, tentar fazer as pazes com o seu relacionamento com a comida, que vai de mal a pior. Se você quer atingir o seu corpo dos sonhos, seja ganhando mais massa muscular. Então não é só pras gordinhas que querem ficar magrinhas. Mas até aquelas que são muito magrinhas que querem ganhar massa muscular também, tá? Porque nós vamos ter essas duas frentes. Nós vamos tratar de dentro pra fora o porquê que você não consegue ganhar massa muscular. O porquê que você não consegue ter apetite. O porquê que você está tendo compulsão alimentar. Então, pra você que quer atingir o corpo dos seus sonhos. Pra você usar a roupa que você quer. Pra você usar o biquíni que você quer. Pra você usar aquela calça jeans que tá guardada. Pra você que quer ter um antes e depois pra chamar de seu. Que você fica vendo o antes e depois da galera na internet. E você quer um seu. Pra você que quer emagrecer de dentro pra fora. E definitivamente essa mentoria é pra você, tá? Então, ela está ainda sendo elaborada e tem uma lista de espera. Porque não vai ser pra todo mundo. Vai ser pras pessoas que eu escolhi. Certo? Então, se você quer fazer parte dessa última mentoria da Suelen Canin e do meu time. Tem um link na minha bio que tá lá. Grupo de intenção. Tá? Que é o grupo de lista de espera no meu WhatsApp. O grupo está no silencioso. Vai ficar no silencioso. Se você sair, se você entrar no grupo e depois sair do grupo, você vai sair perdendo. Porque todas as informações, link de inscrição. Tudo certinho. Como é que vai acontecer, vai ser por lá. Vai ser tudo por lá. Certo? E pra você que está assistindo na gravação, aqui no YouTube. Tem o link aqui abaixo. É o link no nosso grupo de WhatsApp. Entrando lá no grupo de WhatsApp, tem um Google Forms. Tem um formulário pra eu te conhecer melhor. Algumas de vocês já preencheram. Outras ainda não. Então, se você tá me assistindo agora e já tá lá no grupo de WhatsApp. Procura lá na descrição do grupo, do grupo de intenção. Que tem um link que vai te levar ao formulário. Eu tô fazendo ali uma entrevista com você. Pra eu já te conhecer e saber se você realmente tá séria com esse movimento que a gente vai fazer. De emagrecimento de dentro pra fora. Vai ser a minha última mentoria de emagrecimento mesmo. Hoje, principalmente, que eu fui no médico. Que eu fui no doutor Altamiro. A gente já organizou como é que vai ser a parte das minhas cirurgias. Eu tenho algumas cirurgias de endometriose pra fazer. Então, a partir de janeiro, eu vou ficar bem off mesmo. Certo? Então, vai ser a minha última mentoria de emagrecimento. Se você já fez algum processo de emagrecimento comigo. Já conhece o quão profundo é. E sabe que hoje eu tenho ainda mais aptidão. Ainda mais autoridade pra te ajudar a emagrecer. Ou se você nunca fez nenhum processo comigo e quer realmente eliminar peso, eliminar gordura, ganhar massa muscular de maneira definitiva. E você quer acabar com as doenças que envolvem a obesidade. Que são compulsão alimentar, autossabotagem com relação à sua alimentação. Toxidade no seu relacionamento com a comida. Certo? Problemas com relação ao seu apetite. Então, essa mentoria é pra você. Clica no link da minha bio, pra você que tá assistindo ao vivo. Clica lá no link da minha bio que tá lá e você já vai pro grupo de WhatsApp. E você que está assistindo na gravação no YouTube, tem o link aqui na descrição do vídeo. Combinado, gente? Então, é isso. Os próximos dias que a gente vai fazer o jejum de maus pensamentos, eu também vou aparecer. Amanhã vai ser o dia 27. E eu espero por você. Tá bom? Então, beijo grande e até mais.